Eu vou-te explicar, num ano em que fui para... A primeira vez que eu e o Livramento fomos jogar aos... Quando fomos para o Sporting, esse ano, num ano em que foi... No primeiro ano, eu fui um ano antes do Livramento para o Sporting. Mas no ano seguinte o Livramento vem de Itália e vem para o Sporting. E quando fomos jogar ao Estádio de Aluguz, quando fomos jogar ao Estádio de Aluguz, estava um Benfica Sporting, aquilo estava super lutado. E quando entramos em campo, choveram moedas por todo o lado no pavilhão. Choviam moedas. A consolação, pois, é que realmente nós ganhámos por onze, ou não sei o quê, foi a consolação em relação às moedas. O Sporting ganhou, não é? Assim quando nós estávamos hoje. Mas choviam moedas por todo o lado. Portanto, não penso que também era assim muito... Não era tranquilo. Muito pacífico.